Vamos balançar! Portal Vozão do Madeira É o espirro do Paulo, tô cantando ao vivo pra vocês Volumiões, se bora legal! Gostosa, cheirosa Ela tem um jeito lindo de dançar Poderosa, maravilhosa E a galera saca a palma, vê seu corpo balançar Dançou bicicletinha, a galera sacudiu Ela já foi romper a mais gostosa do Brasil Chamei de piriguete, ela já se destacou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela ficou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela ficou No empalho da sinfonia, a galera balançou Tocando a sua família Gostosa, cheirosa Ela tem um jeito lindo de dançar Poderosa, poderosa E a galera saca a palma, vê seu corpo balançar Dançou bicicletinha, a galera sacudiu Ela já foi romper a gostosa do Brasil Chamei de piriguete, ela já se destacou No empalho da sinfonia, a galera balançou Dançou Dançou com todo mundo, com ninguém, ela ficou No empalho dos finguinhos, com ninguém, ela ficou Penzimento uma negra boa que ninguém nunca pegou E os ganguinhos tá tocando, vamos lá, meu irmão E se numa nega boa que ninguém nunca pegou Que menino sai aí, colocinha nela, galera, parou E se numa nega recada, nada Porta o Porrozão do Madeira Pode balançar, pode balançar Tu cursi variedade, a maior variedade pra você Bora, meu vizinho, você é moral, negão Eu danço o porró, lavada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Os ganguinhos, pá, não querem mais balançar Mas eu danço o porró, lavada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A vez é embalo pra lá de baguinar Me dê a sua mão E se não me dançar, não quero ver tristeza Vamos lá, lançar Meu bem, a noite é nossa Até o céu raiar Oh, 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 oh Tô doidão Tô de todo o mês de salão Oh, 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 oh Tô doidão Tô de todo o mês de salão Bora, meu vizinho, danado Bota o seu dedo esquema pra rochar, meu irmão Vamos balançar, vamos balançar Eu danço forró, lavada, reggae e baião Não importa o ritmo, a super noção Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Os quem ganha em bala, eu quero é mais balançar Mas eu danço forró, lavada, reggae e baião Não importa o ritmo, a super noção Estou numa boa e vou botar pra quebrar Os quem ganha em bala, eu quero é mais bala E vai te dar, me dê a sua mão Precisa me dançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, vem bem a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 oh Tô que todo mês será Oh, 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 oh Tô que todo mês será Vamos balançar Os quem manda um abraço pra galera do Belmonte, meu irmão Um abraço dos quem no Forró Nosso amigo Moisés, um abraço legal Bora Joriana, danada Vamos balançar, vamos balançar Olha, Edre, danada Eita, coisa boa, meu irmão Portal Forro Dando Mazeida É o esquema do Forro Divo Tá doida, tá pensando que eu chorei por você Tá doida, tá doida, tá pensando o quê? Tá doida, tá pensando que eu chorei por você Tá doida, tá doida, tá pensando o quê? Sou uma pele domada, ninguém nunca brigou com os meus sentimentos E eu te avisei, tem que ser fiel, porque engana hoje, vai chorar e sofrer Depois meu mundo vai girar, girar, ela me cabelou, só vacilou Mas eu vacinei o meu coração, protegido ele de você Meu mundo vai girar, girar, ela me cabelou, chorou por amor E a levantou, chorou, chorou e aprendeu com a dor, a não brincar de amor É o esquema do forró e o contrato para a show 92-31-48-01, negão Ao vivo, pai Meu nome Porta o forró dando madeira É o esquema do forró sem defeito, negão Tchau, arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu bota-lua Te dar um beijo de sol, um beijo de juba Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue seu jogamento Eu quero ter você no tempo inteiro Quero ser o sol, que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei Vamos lançar, meu irmão É o esquema no porró Tá vivo, volume 8, negão E a manchada da feira tá em peso aí Um abraço pro esquema no porró, negão Tchau, arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau, tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-lua Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau, ei Te espero, agente Te quero agora e sempre Prepara a mão pra cima Tira o pé do chão, busquego do forró Ó, balançado Eu quero que você me jogue seu julgamento Eu quero que você me dê o seu travesseiro Quero que você me jogue seu julgamento Eu quero ter você em fevereiro Quero ser o sol, ilumina sua manhã Quero ter você, quero ser sua manhã Tchau, arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau, ei, ei, tchau Arrede o total, arrede o total Tchau Olha o cheiro do forró aí, menegão Prepara a mão pra cima Tira o pé do chão E o gordinho bem forte, hein 2011, nego Vem Um abraço pra seu amigo mamute Bora, Léo Vem Vem Tudo que tu Vamos continuar, vamos alançar, negão Bora, tchutchuca, negão Vem Amém Vem Vai Vem 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 Caneca de couro Coneca tá na mão Só tão naquela que descia, não ouvindo a colução Desce do cavalo, pacuci no paredão 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 Venha, 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 venha Vem Joga tá rolando e os caras eu tô tocando E as sombinhas eu tô descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Uma mochina de coroa, caneca tá na mão Se aperta na cabeça e as novinhas trocam noção Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Uma caneca de coro, caneca tá na mão Se aperta na cabeça e as novinhas trocam noção Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Venha, 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 venha Joga tá rolando e os caras eu tô tocando E as novinhas trocam descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Uma mochina de coroa, caneca tá na mão Se aperta na cabeça e as novinhas trocam Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão